Olha, pra você se destacar hoje no mercado da advocacia, não é fácil, mas você precisa ser inteligente, planejar, pensar. Mas o maior segredo pra você se destacar é fazer com amor. Coloque amor naquilo que você tá fazendo. Colocando amor, as coisas fluem de uma forma inimaginável. Então coloque amor e saiba responder uma pergunta muito importante que a grande maioria dos advogados não sabem responder. Por que o meu cliente deve me contratar? Por que o cliente deve contratar o meu escritório de advocacia? A partir da hora que você souber responder essa pergunta com propriedade, a tua equipe souber responder isso com propriedade, o teu cliente vai chegar até você, porque você tem um foco. Agora se você mesmo não souber responder essa pergunta, por que razão o teu cliente chegaria até você? Por que razão ele não escolhe o colega? Entende? Então é muito importante que você saiba responder essa pergunta.